Gustavo Lima travou o trânsito aqui em Caruaru É o embaixador, o embaixador vota com tudo Alô, bebê! Gustavo Lima e você trava aqui São mais de 15 mil pessoas pra entrar na vaquejada Música Atenção Atenção O piscos que movei Na nossa casa De saudades Todo mundo E te mire É louco É louco É louco É mais comédia do que eu Vai 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 1,2,3, e... Rapaz, cadê meu funcionário? Aquele tal de Gustavo que ele vai trabalhar hoje, Gustavo rapaz tu tá merecendo a demissão vê se tá no seu agrado e por que tu não tá cantando rapaz, tá calado ó vontade de ser arriscado de matar só ser de bem devagarinho vai buscar senão eu vou demidir que pancada